E aí Mais um pouquinho de E Galera, low blue Me lembrei de mamãe dos assassinos agora Só mais um pouquinho de U Galera, cisco no olho entrando aqui por causa do ventilador No 3, que tá um calor do caralho aqui Não, galera, eu tô chorando de emoção SBLUE S26 chegando nessa sexta-feira Alguns de vocês sabem, muitos de vocês eu acho Que eu tenho 26 anos, um SBLUE S Para cada ano de Matheus Olha que coisa linda, galera Vamos explicar como funciona essa bagaça Tomando como referência o SBLUE S27 Que chega na semana que vem Quase fico sem ar Segunda-feira vai ter uma imagem na página do Facebook do All Blue Com os dizeres SBLUE S27 Por um dia mais feliz Não, não vai ter por um dia mais feliz não, mas vai ter SBLUE S27 E você chega lá, faz sua pergunta marota Até a quinta-feira de noite e sexta-feira Eu seleciono 10 perguntinhas E preparo um vídeo gostosinho Como o que vocês vão ver Agora, galera, visita essa descrição querida Para vocês conferirem as alianças que tanto nos ajudam Lá, basura, o meu quadrinho Alguém que me outra parte do canal E puff O Patreon é a plataforma da qual eu participo And Vocês podem ajudar Esse vlog quadrinista aqui Com a quantia que vocês acham que eu valho Durante um mês É, galera, quer doar um dólar? É o suficiente Quer doar mais? É mais ajuda Não pode doar Fica tristinho, não Então um beijinho aqui And Espalha o All Blue Compartilha E vamos fazer o canal crescer Que todos só temos a ganhar Lembrando Que eu não sou o autor Essas Perguntinhas aqui Que eu respondo É como mais um fã De um bicho E o intuito desse quadro É divertir Vocês Para valer Galera E algumas delas Podem Contra-espoia Mas vamos A primeira pergunta Desse SBLU S26 A primeira pergunta É de André Luiz E aí, Matheus? Beleza, véi? Se o Sanji tivesse virado Okama permanente Após o time skip Ele ainda seria Seu personagem favorito? Vamos lá É... Imagina ele chamando Zoro Swar Oferecendo um saque Enquanto o Zoro já se prepara Para cortar a cabeça dele KKKKKKK Ou você é preconceituoso? Preconceito Jamais, velho Você tem que aí Vem mais ao bugar Porque É uma coisa que eu sempre Bato na tecla, véi Preconceito é uma merda Até achei genial Aquele arco dos homens peixes Que não foi tão agradável Assim em questão de batalhas Mas foi com um tema Bastante pertinente Ele ainda solta aqui Um rachachachá Mas assim, velho Se o Sanji continuasse o mesmo Eu acredito que sim Nada mudaria, velho Porque, claro Se ele começasse a mudar A personalidade dele Porque ele virou Okami Virasse um tipo Mr. Chu Muito... UAU Ia fugir da essência Daquilo que eu já gosto Que é o Sanji, velho Mas Não, velho Por exemplo Em Labassura Tem um personagem Faiga Black Certo? Ele é da equipe de Labassura No volume 2 Parte 1 Já é revelado Quando ele aparece Que ele é um personagem homossexual Ele é um personagem Que Ele tá ali Tranquilo Ele não tem Nenhum Estereótipo Eu acho que não ia mudar Não Mas enfim Você entendeu Não foi Se mexesse na essência Do personagem E complicaria Mas Robson Teixeira Manda a segunda pergunta E aí Matheus Bluz É, beleza Vamos lá Foi dito Quanto das motivações De Law Nem sei se teve Alguma motivação Me lembrem aí É bom que a gente Cria esse debate Aqui no SBLU S Também Mas eu não creio Que ele tá querendo Que o Rufy Chegue ao topo Como o Ace Queria que o Barba Branca Chegasse ao topo E agora Em Punk Hazard Eles fizeram a aliança Pra se ajudar Eu não creio Que foi nada Relacionado a Essa tua teoria Do fruto Não, velho E aí Pois eu não vejo Um motivo muito forte Blá, blá, blá Chegar ao topo Bom, é só isso Desculpa por prolongar Tanto você não prolongou nada Cara E parabéns Pelo maravilhoso canal Que vem encantando Tanta gente Inclusive eu Forte abraço Um abraço pra você também Cara Eu não acredito Que a Gomu Gomu Era do Corazon A propósito Eu acredito Que a Gomu Gomu Era do Roger É uma teoria Meio vaga Assim que eu tenho É só uma ideia A Gomu Gomu Era do Roger Eu não tenho nada Desenvolvido Sobre isso não É só por causa Dessa questão De propósitos herdados Etc Mas Yuri Davi Manda a próxima Sabemos que todos os piratas De agora Estão no ar Por causa do One Piece Certo? Correto Bom Pelo menos muitos Beleza Então O que os piratas Antes de Roger Procuravam Pô velho Eu acredito Que era a liberdade Apenas Eu quero fazer o que eu quiser Eu não quero ser Pau mandado de governo Eu acho que eles estavam Irritados com o sistema E pronto E aí o Roger Veio e criou A grande era dos piratas Mas eu acho que Assim Até hoje A gente vê Piratas Que tem o mesmo objetivo Diante do Roger Ser pirata Antes e depois Da grande era dos piratas Era só pelo sinônimo De liberdade E querer um piece Eu acho que é um plus Tá ligado? A próxima pergunta De Daniel Cena É meu irmão Cena de filme Ah que merda Essa piada Enfim Mateus Opa Você acha que tem a possibilidade Do Gecko Moria Voltar com o zumbi do Ace? Acho que não velho Seria muito louco Ver essa situação do Ruf É foda velho Ia ser complicado Mas eu acho que não Não rolaria o Gecko Moria Com o Ace Ou Barba Branca Zumbis Porque Eu acredito que Quando o Shanks Quis os corpos Deles dois na guerra Foi pra justamente dizer Sou eu que protejo Essa porra Quem for ali na ilha Mexer Numa pétala de rosa De alguém Que deixou no túmulo dele Vai ter merda Meu irmão Não tem no meu braço Meu irmão Eu acho que o Shanks Botou a moral Tipo Ruf é o novo protetor Da ilha dos homens Pois como Barba Branca Já foi Eu acho que o Shanks É o protetor daqueles túmulos Então eu acho que Quem violar aquilo Tá fodido E Gecko Moria Teria um interesse muito grande Mas eu acho que ele Teria um pé atrás Com essa proteção Que o Shanks Deve estar dando aí Flávio Que eles Pra não ser seu sobrenome Certo cara Mas enfim E ô Matheus É ele manda a próxima pergunta Preciso que você tire uma dúvida minha Ou levantar hipóteses Vamos lá O Zoro é um mestre Nas espadas Catanas É Mas o que seria ele Sem as Catanas Você acha que ele pode ter Algum estilo de luta Igual ao Sanji Ou Roof Vamos lá Vamos continuando Porque até mesmo o Sanji Demonstrou uma grande habilidade Em manusear aquelas facas No trem do oceano De Walter Seve Foi bem lembrado É bem legal saber Que o Sanji luta muito bem Com faca Mas ele prefere não fazer Porque aquilo é um instrumento Pra fazer comida É bem legal Gosto muito do seu canal E de suas respostas Do SBS S Blue S SBS na verdade é o Sai nas edições japonesas Dos volumes japoneses De maneira ou maneira oficial Do order responder as perguntas Dos fãs O S Blue S É o Matheusinho aqui Respondendo as perguntas De vocês E acho que só você pode me dar Uma resposta bem mais exata Bom Falando do Zoro Eu já comentei sobre O Sanji manejar a faca Mas tu lembra No Dave Back Fight Que é um arco Que eu gosto muito Tem muita gente que não gosta Acha meio fila no mangá Mas eu gosto muito desse arco No Grog Ring Em que o Sanji e o Zoro Eles precisam lutar Contra aqueles três integrantes Do bando do Fox O Zoro não pode usar espadas Porque armas não são permitidas lá E aí Quer dizer Só pra ludibriar nossos heróis Porque hoje Filha da puta Dos vilões usam O Zoro Ele dá um Tatsumaki Se eu não me engano Com as mãos Então ele tem Muita força física Claro né Ele treina o físico dele Pra ele poder manejar melhor As espadas Olha o cara Bozendo anda aí Rapaz Tô respondendo a pergunta Do cara Que velho Filha da puta Enfim Então acho que Ele criaria um estilo Baseado nos golpes Que ele tem na Katana Mas claro Tendo um alcance menor E acho que Não tendo a quantidade De dano Que ele consegue Desferir num golpe Porque claro A Katana deve Caramba Multiplicar muito Um poder de Zoro Porque afinal A arma branca Ali tem todo um fator De corte Então acho que Ele seria um lutador físico Que é Claro Isso Avaliando o Zoro Já sabendo essas técnicas Ninguém sabe O que seria Se ele fosse Engrenar nesse mundo De luta Sem espada Desde criancinha Com as mãos Eu acho que O Zoro Pegaria As técnicas Que ele sabe E usaria Seu corpito Para desferir Os golpes Mas a pergunta De o Van Fontes Manda a próxima E aí Matheus Para você Qual é a luta individual Mais marcante De cada Mugiwara Cara Massa velho Eu gosto de responder Essas coisas Vamos lá Vamos começar Pelo Brook Da ordem do mais novo No bando Para o mais antigo O Brook não teve Uma luta individual Por assim dizer Mas eu gostei muito Da luta dele Contra o Zell Do bando Do Rod Jones Eu achei legal Porque ali a gente já vê Um Brook bem mais amadurecido O Brook não teve Tanto tempo de amadurecer Assim Não teve uma luta individual Propriamente dita Ele teve com o Ryuma Em Thriller Bark Mas aquela luta Foi meio tensa Para ele Eu prefiro mais Até a pouca participação dele Que a gente viu Da luta contra o Zell Do que essa luta Contra o Ryuma O Frank Eu gosto muito Da luta dele Contra o Fukuro Da CP9 Eu acho aquela luta Muito dinâmica Começa com aquela Troca de socos Na Torre da Justiça Vai parar lá fora Bate na água E vai para a Torre da Justiça Eu acho muito legal O Frank é um personagem Que me empolga muito Nas lutas corporais E eu espero muito Poder ver isso ainda Porque o Frank Está abusando muito De seus lasers Dos seus aparatos De robô De ciborgue Eu queria ver muito Mais luta corporal A Robin O próximo a se falar Ela também não teve Muita luta Eu considero a melhor Luta dela Contra o Yama Lá em Skyperia Aquela luta legal Eu acho que foi A única A propósito Que ela teve Uma luta mais organizadinha A do Chopper Foi em Skyperia Contra o Gedatsu Eu gosto muito Daquela luta Do Chopper Apesar de eu gostar Muito dele Contra o Kumadori Mas aquela do Gedatsu Ganha Porque é meio que Uma aprovação Que o Chopper Está tentando Todo mundo é tão foda Aqui no bando E eu não faço nada Eu quero me provar Forte também É legal Demais isso Tudo que está na cabeça Dele em jogo Naquela luta Contra o Gedatsu Depois do Chopper A gente fala De quem A gente fala Do Sanzinho Do Sanji Eu gosto muito Da luta dele Contra o Giabura Na Cip9 Na Torre da Justiça Eu acho aquela luta Foda A maneira que ele chegou O Cariudo É o Caçador Gostei muito Daquilo mesmo Do Sop Eu gosto Muito da luta Dele contra a Perona Em Triller Bar Que pra mim É a luta mais completa Do Sop Porque ele usa e abusa Tudo aquilo que ele sabe fazer Que é mentir Blefar É muito foda Como a gente vê Que a Perona Tinha todas as chances Do mundo De ganhar dele Porque o fruto dela Não é só de ludibriar O fruto dela Tinha os fantasmas explosivos E o Sop Manda muito bem Ludibriando ela Com as mentiras dele O Anami A luta do Anami Que eu mais gosto É contra a Carifa Eu lembro com muito carinho Também da luta dela Contra a Miss Dobofinga Só que ali Ela estava aprendendo A usar o clima táctico Na luta contra a Carifa Ela já está Com um domínio Bastante massa Do clima táctico E oferece pra gente Um espetáculo visual Muito bom A do Zoro Eu acho que Muita gente vai discordar Mas eu gosto muito Da luta dele Contra o Ryuma Em Triller Bar Que é uma luta rápida É uma luta de espadachim Daquele estilo De o menor erro Pode ser fatal E é muito foda Como é Aquela luta do telhado Uma coisa meio clássica Japonesa Eu gostei muito Daquilo mesmo E a Duruf É contra o Robirute Da Cip9 Não é à toa que É meu arco preferido Meu grupo de vilões preferidos Eu acho que Aquela saga proporcionou Muitos momentos bons Pros Mugiwaras É isso aí Como é Gilvan Fontes Esqueci até que me perguntou De tanta informação Que foi Foi uma pergunta curta Mas tem uma resposta Muito grande William Vieira Merchan É velho O cara É do Merchandise É vamos lá E aí Faz uma propaganda Do Oblu Já que você é do Merchandise Espalha o Oblu E aí Matheus Parabéns pelo canal E pelo Lá Basura É velho Matheus Nós vimos que Em Thriller Bar Que o Zoro Se sacrificou Pelo Ruf E recebeu Todo o dano Do Ruf Sabemos que Qualquer Mugiwara Faria a mesma coisa Porém você acha Que se outro Mugiwara Recebesse aquele dano Morreria Acho que sim Qualquer outro mesmo Eu estou incluindo Sanji nessa Porque foi importante Que teve aquele conflito Lá Vamos continuando Tua pergunta Porque o Zoro Sobreviveu Porque tem uma resistência Do caralho Porque lutou contra o Ryuma Foi um dos Mugiwara Que mais lutou contra o Ours Principalmente Para testar a espada nova Shusui E lutou contra o Kuma E ainda recebeu O dano do Ruf E sobreviveu Desculpe pela pergunta gigante E tomar seu tempo Por favor Escolha a minha pergunta Abraço 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 pra você também É cara Tipo Eu acho o seguinte Não é porque ele tem uma força do caralho É porque Foi uma questão de determinação Todos os outros Mugiwara Eu concordo Porque são mais fracos Mas o Zoro Ele além de força Ele estava com uma determinação Muito grande De eu vou aguentar isso E como ele disse depois Nada aconteceu O Sanji Ele estava querendo interromper o Zoro Para salvar a vida de um amigo Mas ele não estava com a determinação De aguentar aquilo O Sanji Ele não acreditaria Eu acho Que se ele recebesse um impacto Que ele ia sobreviver O Zoro sim Ele foi com a fé da porra ali E por isso que ele quis apagar o Sanji Que ele viu ali nos olhos de Sanji Que não velho Eu acho que o cara Vai se fuder aqui Eu não quero perder meu companheiro Isso é muito do caralho Tem essa briguinha Entre os fãs Tem essa briguinha Entre os personagens Mas a gente vê um respeito Uma admiração Um carinho Entre um personagem pelo outro Desauro E Sanji Eita porra Eu acho que agora eu inspirei Várias pessoas a criarem uns iaos por aí Mas Continuando Alex Pacheco Manda a próxima Então vamos responder você Alex Pacheco Mateus O que você acha que aconteceu Com os vilões esquecidos De One Piece As séries de capa Mostraram que o aconteceu Com alguns vilões Como a Cip9 Os membros da Baroque Works Enel Bug E etc Alguns deles Como o Crocodile Mister 1 Mister 3 Bug Até voltaram a história Mas não se sabe o que aconteceu Com outros Como o sacerdote Que enfrentou o Rufy Sanji O Sop Na saga de Skypel O Satori Cadê aqui O sacerdote Que enfrentou o Zoro Nem o cara Que enfrentou a Robin Tu tá falando de On E Yama Respectivamente Também não se sabe O que aconteceu Com Don Krieg E Kuro Vamos por parte Peraí Tu falando dos sacerdotes É meio tenso Eles realmente voltarem Porque eles tão lá em cima A história lá de Skypel Na vivência Dos seus cidadãos Ela é mais Dos seus cidadãos A história lá É mais Externa Dos mares azuis Então é muito difícil A gente ver o On De novo Eu acredito que se a gente For ver alguém Do arco de Skypel Vai ser o Enel Porque ele tem uma importância Muito grande mesmo Ele é muito forte Tem um Logia Bastante apelão Esteticamente foda Para ser usado Novamente na história Mas vamos lá Don Krieg E Kuro é o seguinte Don Krieg Eu acredito que ele Foi para a Grand Line Pela determinação Do Gin O Gin disse que eles Iam se encontrar Lá na Grand Line Eu acho que o Gin Convenceu ele A ir para lá Mas não sei se ele Aparece de novo E se aparecer também Sem grandes destaques Assim Só uma coisa Meio Don Foda Ele não vai ser um vilão Novamente não E o Kuro Eu acho que ele se fudeu Completamente Eu acho que foi um dos piratas Mais idiotas Que teve no East Blue Apesar de eu gostar dele Muito como vilão Mas o objetivo dele Eu quero ter paz Ele não gostava da Marinha Caçando ele Então eu acho que ele agora Está o máximo que ele puder De calmaria na vida dele Que ele quiser ter Ele vai Então eu acho que ele escolheu Ficar no East Blue Com um cara com a cabeça Feito curo Eu acho que ele não teria A ousadia de ir para a Grand Line Não Aí ele continua Além disso Fiquei em dúvida Com o caso de Arlong Hachan disse que eles Foram presos pela Marinha Mas não vimos Nem ouvimos nada Sobre eles em Peldal Então Por ter sido no East Blue Eu acredito que o Arlong Foi preso Ele esteja preso Em algum lugar Do East Blue É isso que eu acredito Porque Eu acho que se a gente Se o Arlong Tivesse ido para a Impeldal A gente teria visto ele sim Nesse arco que passou Espero ter respondido bem Sua pergunta Andrew Bastos É? Um americano? Não É porque o nome dele é Andrew mesmo Andrew Bastos E aí Matheus do All Blue Sou primo de Rafinha Bastos Mentira Eu fui aqui metendo isso agora E aí Matheus do All Blue Tudo gostosinho? Que bom Cara vem cá Você acha mesmo que os homens peixes Comem sushi? Que merda Eu falei homens peixes Os homens peixes Comem sushi Aí eu Será que é considerado Meio canibalismo Mesmo que merda da porra Mas ele Mas bota um jeito dele E parabéns pelo Lavassura Cara eu tenho um mangá próprio E sei o trabalho que dá Estou adorando a Estouro Velho Muito bom Que bom que você lê Que bom que você gosta Velho Cara é muito boa essa pergunta Velho É um canibalismo Vê que foda Vê que foda Rá-chan que é homem polvo Ele tem uma barraquinha De taconhaquim Né velho Com aquele bolinho de polvo Uma coisa dessa Meu Deus do céu Meu cara É vou pegar minha própria espécie Espécie matar Que fodeu Mas enfim A próxima pergunta De Vitor Decresce É Daí Matheus Pergunta sobre Lavassura Ai que legal Velho Gostei dessa perguntinha Decidi colocar aqui Nesse contexto de One Piece Até quando você pretende Escrever e desenhar o quadrinho Cara Eu não sei Aí ele continua aqui Já tem o final em mente Uma linha do tempo traçada Exatamente Eu tenho o final em mente Do Lavassura Eu sei como a história vai acabar E sei Por tudo que eles vão passar lá Mas eu crio a história Meio que orgânica Meio não Inteiramente orgânica Quando eu estou desenhando Eu acho que eu já falei isso Em algum outro S-Blue S Quando eu tive a oportunidade De comentar isso outra vez Mas eu sempre desenho De uma maneira assim Eu tenho o Lafueza Por exemplo O arco atual Na cabeça Mas assim As atitudes de cada personagem Eu trato meus personagens Como se eles existissem No mundo real E qual vão ser As decisões dele Pra uma determinada Coisa que aconteceu Sabe E aí eu vou traçando Pô A história pode seguir Por esse caminho aqui Dada a decisão desse cara Mas claro Que não desvida o foco do arco Mas tendo Um subplot Alguma coisa Tá entendendo Que favoreça Uma história mais orgânica E não ela ser toda Perfeitinha assim Não O protagonismo O cara sempre vence no final Tá ligado É uma coisa meio Cheia de variáveis Que eu trabalho Nessa fórmula do Lavassura Um grande abraço E continue fazendo O All Blue sempre Super É velho Meu nome se lê Decrete Por isso que Decresce né Por isso que eu comecei Já lendo seu nome certo Mas é italiano Decrete Ou decresce Mas enfim Valeu galera Pelas perguntas Mais um SBLS Que foi foda De selecionar Essas perguntas Vocês estão cada vez melhores Hein galera É isso aí Galera amanhã tem O post com a playlist De tudo que aconteceu Na semana Galera Foi muita coisa Teve anime review Teve debate Até depois E depois teve comentário Tá se recuperando Tá se recuperando E tá vindo o capítulo 750 aí pra gente Galera Bom final de semana Para todos vocês Que vocês curtam muito Sejam felizes Felizinhos Com seus amigos Sua família Enfim Até mais galera Tchau